E falta muito pouco pra gente terminar uma jaula aqui, onde eu vou prender um monstro. Sabe qual é o nome do monstro, Johnny? Noah. Já falei. Vem aqui. Que será, velho? Bom, gente, vamos terminar essa jaula aqui, que o negócio vai ser complicado. E pra quem não entendeu a piada, gente, é porque eu falei, vou fazer uma amostra aqui pro monstro Johnny. Aí... Muito bom, muito bom. Mas vocês vão entender o que a gente vai fazer hoje, que o negócio vai fumegar, o negócio vai pegar fogo, porque hoje a gente vai virar anjos, Johnny. O que você acha disso? Peraí, eu vou virar o que eu já sou, normalmente. Ai, minhas amostras me voltaram. Não pode essa barra, legal. Não pode essa barra. Vamos que vamos. Taca ali a entra de torco, o negócio vai ser insano, gente. E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Hora e Spawn. Fica no baile. Eu sei que todo mundo gosta, todo mundo curte, então deixa o like, gente. O like é de graça, não custa nada. Deixa a Comparão muito feliz e faz com que eu traga mais, não moro? Eu sei que geral tá amando, tô sendo uma nostalgia incrível e pra mim também tá sendo. Acreditem, tá? Olha só, tem um negócio ali atrás de mim, ó, chamado Parador de Meteoros. Basicamente, essa máquina que o John Jones fez é responsável por não deixar os meteoros caírem aqui em cima da nossa casa, né? Ou base, não sei, porque isso aqui não é bem uma casa. A gente tem que fazer uma casa pra nós, John Jones. Concordo. Exatamente, vamos fazer. Mas antes disso, olha só, temos aqui, galera, algumas coisas que os meteoros que caíram, meu, foram sugados, né? E aqui tem esse Frizzled Crystal. Será que isso aqui dá pra fazer armadura ou alguma coisa do tipo, Johnny? Dá pra fazer, a gente vai fazer. Só que antes disso, John Jones, a gente vai ter que derrotar o Withers, tá bom? Withers, monstros Withers. Peraí, você falou no plural, Withers. Exatamente, porque eu vou ter que fazer dois. O que acontece, John Jones? Tem como você fazer um botão aí pra nós? Beleza, botões apostos aqui, é só colocar o botãozinho aqui e entrar, John Jones. Chega aqui, chega aqui. Olha, eu não sei, mas fala pra mim, o que você acha? Você acha que o Withers consegue fugir dessa prisão de obsidias? Cara, eu acho que de início, quando ele spawnar, ele dá aquela explosão, acho que ele vai quebrar. Mano, não é possível que ele quebre a nossa obsidia. Mas enfim, a gente vai precisar dar um jeito de matar esse Withers, tá? Por quê? O Withers vai dropar dois itens extremamente importantes, que um é o Seagill. O Seagill que quando a gente ativar, a gente vai poder usar pra fazer a asa. E o outro é a Nether Star, que também a gente usa pra fazer a asa, tá? Então, eu vou vir até aqui e vou já invocar os nossos Withers, tá? Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu acho que vai ser um tapa, hein, Kou? Mano, é óbvio, né? A gente tá dando muito dano, né? Esse negócio é bom. Eu tenho sete cabeças de Withers, mano. Então, tem que vir um item aqui certinho, sem dar dor de cabeça. Vamos lá, John Jones? Vamos fazer aqui? Quer fazer os dois de uma vez? Como é que é? Vamos fazer os dois de uma vez, aí a gente não perde tempo. Então vai, então vou colocar um aqui e o outro vai ficar aqui. Toma, faz o seu aí. Deixa eu fazer um negócio aqui pra você ver. Você tá louco? Você vai spawnar de ponta cabeça? Vai, vai. Você vai cagar o negócio? Vai ficar sem asa? Não, não vou, não vou. Eu não tenho coisa suficiente. Vai, não acredita em mim. Um, dois, três. Vai, coloca lá no seu. Tá, vou colocar aqui, ó. O primeiro. Um, dois, calma aí, calma aí, calma aí. Tô com medo, mano. Vai, um, dois. Três! Três. Vai, Júlia, vai explodir o seu. Júlia, vai explodir o negócio. Mano, é burrão, tô falando. É burro, é burro, meu Deus do céu. Vai, eu preciso matar ele e pegar. Pegou a cabeça de Wither que vai ficar sem. Peguei, peguei. Ele quebra! Tá, beleza, beleza. Aí, ele trocou. Beleza, cadê a Nether Star? Aqui, tá comigo. Tá, beleza. Então a gente já conseguiu o seguinte. Pega, vai pegar fogo. Galera, o bichão destruiu todo, mano. A gente vai precisar tampar de novo aqui, Júlia, pra ele não escapar, meu querido. Vai, bora. Me dá mais areia do Nether. Tá, peraí que eu tenho tudo aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo que eu tenho aqui. Tudo sob controle, daquele jeito e... Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Mais coisa, vai. Mais areia do Nether? Tá, mais um aqui e outro aqui. Calma lá, Júlia, calma lá. Vai, Nether! Eu sou você, você tá chamando o bicho de Nether? Não, é... Vai, Wither! Olha que puta mãe, olha. Ai! Nossa senhora! Taca a flecha nele, Júlia! Peguei com a Nether, o que a gente vai precisar? Tá, você pegou a Nether Star e seguiu. Na verdade, pra você, é mais a Nether Star, porque o Seguiu, uma pessoa já tendo já é o suficiente. A gente já consegue fazer de tudo, tá ligado? Tá, vamos lá. Como eu consegui aqui já essas coisinhas, guarda, muito bem guardada a sua Nether Star. E eu vou mostrar pra vocês agora as asinhas. Mas antes disso, precisamos ir aqui pra casa. Aproveitando que tá ficando de noite, a gente vai precisar fazer um ritual assim que a lua chegar no seu ponto máximo, entendeu? Justamente pra ativar esse Division Seguiu. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês as asas que a gente quer fazer. Tem essa asinha aqui, meus queridos, que é a asa super incrível, que a gente consegue fazer, que é a asa invisível. Então, tipo assim, não vai aparecer nenhuma asa. Tem a asa de anjo, que a gente vai fazer hoje, que a gente vai precisar de duas penas de galinha. Johnny, já junta aí. Tem a asa de fada. Tem a asa de Johnny, também conhecido como asa de dragão. E tem a asa de golden, que é a asa de ouro, tá bom? Olha, eu vou fazer hoje a de anjo, mas a gente pode fazer as outras depois. E a grande jogada do momento é isso daqui, galera. É esse Stable Ingot, que no caso vai ser um minério, que a gente vai ter que usar esse Division Seguiu. Porém, galera, a gente vai precisar fazer meio como se fosse esse ritual que eu falei pra vocês. E esse ritual, ele é um pouquinho complicado de fazer, porque a gente precisa fazer um sacrifício, John e Johnny. Eita, não sou eu não, né? Que você é sacrificado. Não, fica tranquilo. Mas relaxa, que não tem nada a ver. Ninguém vai sacrificar você, não. Só vou quebrar esses machos aqui. E essa terra vai ficar infértil, tá? Ou seja, nada mais vai poder ser portada aqui e tudo mais. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, a lua tá chegando, Johnny. Johnny, arruma um porco, pelo amor de Deus. Arruma algum bicho. Mas pra que porco, bicho? Não, só uma aí, menino. Pelo amor de Deus, que a gente vai precisar fazer. Senão vai ser só a noite que vem. Ó, vamos rodear isso daqui de redstone, que isso aqui simula o sangue, tá ligado? E assim que ficar de noite, a gente vai ter que sacrificar um bichinho aqui. Johnny, eu não sei, dá um jeito aí. Tô procurando, menino, tô procurando. Tá, procura um porco e pega um golden laço. É mais fácil pra você trazer ele, que é a única coisa que a gente tem. Olha só, gente, tá chegando. John Jones, e aí, conseguiu alguma coisa? Porco. Porco? Conseguiu um porco? Não, pega o porco de volta, pega o porco de volta. Ele não pode, pega aí. Tá, peguei. Pega aí, pega aí, beleza. Ó, o que acontece? Quando chegar no ponto máximo, você olhando pra cima, a luz está exatamente na cruzinha do Minecraft. É o momento que a gente vai ter que sacrificar esse porco aqui, entendeu? Tá bom, tá bom. Ai, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, peraí. Já tá ativado? Não, não tá ativado não, meu seguiu. Vai, Con, tá chegando? Não, ainda não, calma, calma. Ai, caiu o meteoro do dado aqui, meu Deus do céu. A cruz tá indo pro meio, a cruz tá indo pro meio. Tá, tá, põe o porco, põe o porco, põe o porco. Botei. Eita! Ativou! Mata o bicho! É a maldição, é a maldição, é a maldição, é a maldição. Cuidado, cuidado. Deu certo, deu certo. Olha o que a maldição tá fazendo, meu seguido. Que que é isso, menino? Gente, parece que já ativou o nosso seguiu. Olha que negócio louco, gente. Ah, ativou mesmo, Con. Ativou, ativou. É isso aqui, gente. Mano do céu, que louco, que louco. Cuidado! Bom, gente, nosso ritual deu super certo. Agora a gente já tem aqui esse divino seguiu que está ativado. Agora o que a gente vai precisar fazer, galera, é basicamente ser rápido, entendeu? Johnny, eu não sei se você já fez dessas asinhas aqui, um survival aí da vida, entendeu? Só que isso daqui é meio complicado, porque você precisa ser muito rápido. Eu sei, eu sei que tem um processo meio que demorado, né? Não é demorado, você tem que ser rápido, é pelo contrário. Você tem que ser muito rápido mesmo. Ó, a gente vai ter que misturar diamante juntamente com iron, tá ligado? E vai virar aquele minério instável quando a gente colocar o seguiu no meio, entendeu? É basicamente isso. O nosso objetivo é fazer a asa de anjo. Aqui, meus queridos, a gente vai precisar aqui de quatro penas. Quantas penas você tem aí, Johnny? Eu tenho 20. Tá, então essas aí já vai ajudar bastante. Além do gold, né, galera? Que o gold também é muito importante. Galera, o negócio é decorar exatamente como é que se faz isso daqui, tá? Porque senão a gente não vai conseguir. O negócio realmente é bolado. Porque se você buscar, simplesmente explode e você perde tudo, entendeu? Então é complicado, é complicado. Pronto, fiz aqui uma craft table, agora a gente só precisa de um lugar mais seguro, né? Porque esses bichos, essas formigas, você quer que cheira o saco, gente. É insuportável. Pronto, tá aqui a craft table. Gente, vai ser meio complicado pra eu explicar pro Johnny. Se pá, eu vou ter que compartilhar a tela se ele não sabe exatamente como é que se faz. Você manja de um tipo isso. Claro que sim, filho. Tá, se você não souber fazer, depois você vai se lafcar. Eu não tô de raiva. É a área em cima, o negócio no meio e o diamante embaixo. Aí tem que fazer duas. Só que o problema é que tem que ser rápido, porque senão o minério explode. Como ele é instável, você precisa já, assim que você já fazer esse minério, você já precisa craftar o item que você precisa craftar com ele. Aí coloca dois, duas penas em cima, ouro em volta e anel está no meio, eu sei fazer. Então tá, já que você tá de zero, eu vou acreditar. Aí, Johnny, me dropa as penas aí certinho. Beleza, gente, ó. Vai dar um medinho, porque a gente pode perder as coisas que tá curando, porque o negócio explode, tá? O negócio explode é a gente que vai explodir. Esse minério instável é muito instável, literalmente. Johnny, pega alguns itens aqui, meu querido, porque é item que eu não posso jogar fora, tá ligado? Tipo, eu só preciso que você leve contigo. Beleza, olha só, meus queridos. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Beleza, ó. Quando a gente vir aqui colocar o Seguiu no meio, e aí depois a gente coloca um Iron aqui e um Diamante aqui embaixo, vai formar um Stable Ingot, né? Isso daqui, galera, é que vai explodir se a gente não correr e craftar o item rapidamente, tá? Então eu vou fazer dois aqui, e vou deixar tudo no jeito, que nem. Eu vou deixar a Nether Star aqui. Então, vamos lá. Três, dois, um e vai. Aí eu coloco aqui, coloco aqui, ai meu Deus do céu, coloco aqui, coloco aqui, 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 ai meu Deus do céu, e vai! Consegui, Johnny, consegui! Mano, tava piscando, galera. Quem viu piscando, digita 1. Minha Nossa Senhora, né? Vai, vai eu, eu agora. Agora só vê, você tá com tudo aí que você precisa? Já estamos com a nossa Asa de Anjo, ó. E a gente voa naturalmente no Minecraft. A gente não toma mais dano de queda, a gente pode voar sempre quando a gente quiser. E é só ter essa Asa no inventário, galera, que pronto. A gente já pode voar pra onde a gente for. Esse mod aqui é simplesmente incrível, galera. Isso aqui vai ajudar a gente a derrotar o The King e a The King. Então, agora é só o Johnny sozinha dele. Faz aí, Johnny. Eu tinha dropado, voltou pra mim sem querer. Eu tinha colocado tudo já. Ô Johnny, fala pra mim, você perdeu a Nether Star? Não. Tá contigo ainda? Sim, eu segui também. Tá, meu Deus, ainda bem. Se tiver perdido, eu estaria lascado. Vai, agora, não vou dizer que eu confio, porque eu não confio mais, não. Perdeu a credibilidade. Vai, ele fica piscando. Se ele ficar vermelhão, ele explode. Oxe, não foi? Ah, nem ferrando. Não foi? Nem ferrando. Mano, não tirou muito ruim. Cara, não foi? Quer que eu faça pra você? Vai, última chance. Se você não conseguir, o que eu ia fazer vai ser eu. Tá, vai. E eu vou fazer asa de dragão pra você. Ah, não. Fiz. Uh! Boa, Johnny Johnny. Tá vendo? Eu tava colocando errado, velho. Não, a maior culpa é suor. O burro aqui é você. Eu tenho asa! Olha. É o primeiro dragão com asas de anjo que eu vi na minha vida. Muito bem, gente. Agora eu vou criar um balde aqui pra gente coletar água, né? Porque pra quem não sabe, a gente meio que pode invocar mob até onde eu sei. Eu não tenho certeza, né? Mas eu tenho... Deixa eu ver. Ô, Johnny, cadê aquele spawn que eu dei pra você de Kraken? Tá aqui. Pega ele aí, pega ele aí, pega ele aí. Porque se eu não me engano, com base também no que você me falou, se a gente colocar um balde de água do lado daquele negócio que a gente meio que minera, entendeu? Vai criar um spawn de algum mob. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Deixa eu ver. Beleza. Tá aqui os spawn de Kraken. Vamos ver como é que funciona isso daqui, galera. Então, ó. É isso aqui. Uh, no don't. O que que isso significa, Johnny? Não faço ideia. Como é que tá escrito? Uh, no don't. Tipo, não don't ou é don't? Não, don't, don't. Não, não sei. É não alguma coisa. Tá bom. Ô, não, não. Não passa isso. É tipo isso, tá ligado? Então, agora, a gente vai tentar invocar esse Kraken. Só que vamos invocar um pouquinho longe daqui, Johnny, pra ele não causar uma algazarra aqui. Ah, ele vai tomar uma surra dessa vez. E aí, você já sabe, né? Que a gente precisa de um dos itens da Big Berta. Coloca ele perto da árvore, Ko. Porque daí ele vai bugar? Também, mas seria mais fácil, tá? Não bugar não, não bugar não. Não bugar não. Mas, gente. Pra quem não viu, no vídeo de ontem, a gente simplesmente começou a criação da Big Berta. Foi um negócio incrível. E a gente, em breve, vai ter essa espada que dá, nada mais, nada menos, 500 de ataque da Meiji. Vai, Ko, vai. Vai. Eu acho que vai ser facinho derrotar ele, não? Não sei, Ko. Não sei, não sei. Tá vindo em cima de mim. Vai, bora. Repenta o craque, repenta o craque. Ô, Johnny, com as 5 itens dele cair, a gente tem que cair na direção. Parece que a flecha, às vezes, não dá dano. É, parece que dá menos dano a flecha. Ele tem mil de vida. É, gente, tá conseguindo, tá dando pra matar. Bota pouco, 200 e pouco de vida. E ele só sobe, mano. Cadê ele? Não. Ele sumiu? Ah, mano, a gente não chegou no máximo do Mine, não, né? Gente, ele foi embora. Como assim, véi? Comba, Johnny, comba, Johnny. Bora. Tô dando, tô dando. Vai. Mais um e... Mais um, mais um, mais um e... Aê, matei. Tá, boa, boa. Calma lá, calma lá. Vai vir um item específico, Johnny. Vem aí se você... Ah, veio... É de Lula, menino. Johnny, não viu o item que eu precisava aqui pra mim? É o que você precisa? Isso daqui? É isso daí mesmo, meu irmão. É isso aí. Vai ficar querendo. Ok, isso, bota aqui, menino. Tá pensando o quê? Agora, bora voltar lá pra casa, que a gente vai ver o que a gente ainda precisa, né? Porque como a gente amaldiçoa esse solo, galera, não é interessante a gente ficar aqui, tá? A gente vai se mudar. Vamos fazer uma casa, porque em breve a gente vai atrás das armaduras de heróis, Johnny. Você já tem algum herói mente aí que você tá querendo muito? Eu não pensei em nenhum ainda. O Superman? Eu tô querendo o Doutor Octopus. E o Superman também já é meu. Como vocês bem sabem, meus queridos, a gente já tem aqui o cabo da espada, né? Então a gente vai precisar da base e da lâmina. Deixa eu vir aqui. Essa aqui é a base. Deixa eu ver. É na base que a gente usa? Não, galera. Isso aqui já é da lâmina. Esse negócio do Kraken a gente vai usar na lâmina da nossa espada gigantesca, né? Espada com que a gente dando chamada Big Berta. Então eu já vou deixar o negócio aqui daquele jeito. E em breve a gente vai juntar todos os itens necessários pra gente fazer a nossa Big Berta maravilhosa que tá aqui, ó. 500 de ataque da base. Muito bem, John Jones. Agora eu vou mostrar pra você o lugar que eu tava querendo morar antes, né? Eu tinha falado pra você que eu tinha arrumado um lugar diferenciado pra gente fazer a nossa casa, né? E tudo mais. Só que, tipo assim, é de se pensar, né? Que a gente tava aqui, tava tudo bem. A gente tem bastante item ali. A gente vai ter que transportar todos esses itens pra lá. Então, está escrito ali, ó. Possível base. Está a 800 metros daqui. Siga meus bons e a gente vai chegar lá lindo de bonito e maravilhoso e eu vou mostrar pra você. É um lugar da hora. Vai dar pra gente morar e é lá que a gente vai construir a nossa base dos heróis. Liga só, galera. Esse é o lugar escolhido pra gente fazer a nossa casa. Não é um espação grandão, Johnny? Não dá pra fazer uma mansãozinha causa do baile? Dá pra fazer uma casa aqui, hein, fi? Tá doido? Então, a gente vai fazer uma mansão dos heróis. Olha, uma vila. Cada um vai ter seu espacinho e tudo mais. E sem contar que tem essas várias plantações de milho aqui, ó. Que é praticamente comida infinita. E, ó, tem uma vilinha aqui do lado. Ó, Co, isso aqui é uma conveniência? É uma pizzaria aqui, Co. É sério? É, Vivi. Ó, louco, é uma pizzaria. Será que isso aqui dá pra... Dá pra comer? Deixa eu... Ó, não deixou nenhum pedaço pra mim. Morto de fome. Não tem plantação aqui, Johnny. Sabe o que eu tava pensando? A gente precisaria fazer uma plantação instantânea. Deixa eu ver como é que faz. Olha, esse negocinho aqui, ó. Instant Survival Garden. Esse negócio... É, é simples de fazer. Nossa, é fácil, inclusive. Ó, a gente precisa de um bloco de redstone. A gente precisa de um trigo e também de uma gunpowder. Deixa eu ver. Ó, vai ficar faltando só a gunpowder. Mas John Jones vai buscar pra nós ali, que o negócio é rápido aqui. Tá bom? Então, ó, trazendo a gunpowder. Deixa eu ver se eu encontro o Creeper aqui. Você tem mais alguma coisa ou só a gunpowder? Acho que só a gunpowder, que daí a gente já consegue fazer. Que vai ser tipo a Miner Drew. Ó, na verdade, aqui esse pack eu já consigo, ó. 25, 7? Já consegui a gunpowder, já consegui. Voltou de bobo, Johnny. Voltou de bobo. Então, a gente vem aqui, coloca aqui. Na verdade, é aqui, aqui e aqui. É isso mesmo? Pronto, conseguimos. Instant Survival Garden. Vou mostrar pra você, John Jones, como é que funciona isso daqui. 3, 2, 1 e... Olha só a plantação que temos, olha só. E aí, se a gente usar os ossos, dá pra fazer Bonimil e fazer com que as plantações cresçam rapidinho. Ó, qual? Porque você não fez a de dois andares? Tem a de dois andares. Tem uma que tem vários andares. Não me recordo, John Jones. É, Fih, tô falando pra você. Aqui não aparece nada pra mim, não. Instant Survival Garden. É outro. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Cole! O que foi? Eu descobri uma coisa. Que coisa? Você sabe umas caixas do nada no meio do mapa que você vê? Umas caixas meio metálicas. Foi numa dessas que eu achei a arminha do cara do... É, eu quebrei e ganhei uma coisa do Arqueiro Verde. Ô, louco! Então dá pra gente conseguir, tipo, armamentos de heróis. Tem que ficar de olho nisso daí, John. Eu vi alguma, só que eu, tipo, deixei passar despercebido. É, eu também, eu não sabia que era isso. Passou despercebido, vamos dar uma olhada. Bom, galera, neste momento, vamos iniciar a nossa jornada como heróis, tá bom? A gente vai tentar conseguir a parada pra fazer a armadura de herói. Que é um pouquinho difícil, a gente vai precisar aprender sobre o mod de novo. E aí, cada um de nós vai ter direito a escolher um herói aqui pra ser, mano. Porque eu acho que é bem complicado de fazer. Acho que a gente precisa de pontos, não sei quantos mineiros que a gente vai conseguir. Porém, eu já deixei aqui algumas coisinhas preparadas, né? Que a gente vai precisar desse... Meu Deus do céu. Trutídeo! E desse Titanium War aqui, tá ligado? Porque a gente vai fazer um Switch Fabricator. Acho que esse é o nome do negócio. E, ó, ele é até simples de fazer. Eu acho que o que a gente tem, a gente já consegue fazer. Só que, primeiramente, a gente precisa ir da base, né, galera? A gente vai precisar da nossa basezinha ali, da de bonita e maravilhosa. Cada um com as suas coisinhas, com o seu quarto. Transportar as coisas de tudo lá da nossa casa na árvore pra cá. Que vai ser um processo um pouquinho demorado, né? Mas a gente consegue fazer com êxito aí. Porque eu e o John Jones estamos aqui, ó, trabalhando demais no processo, tá bom? Mas eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. É muito importante. Tô ligado que vocês estão amando aí o Hora e Spawn. Então, se vocês querem que a série continue, tem que comentar bastante e explodir o like, né? A nossa meta é 3.500 likes. Eu sei que vocês conseguem, tá bom? E é com esse pôr do sol que eu vou me despedir de vocês, tá bom? Babatumba, farol do Hora e Spawn, voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui!